Eu tô fazendo um vídeo Minecraft Aqui galera eu tô filmando um vídeo Minecraft Quem tá bom faz um like aí Que eu sou bom Sou bom Sou bom Caraca Caraca gente A gente tá aqui Com uma fábrica Aqui Caraca gente Eu tô aqui na minha Minha casa da arte Mas não sei como Eu Gente gente vai ter que andar por aqui Eu tenho maçã dourada aqui Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu duvido onde você vai renascer Onde você vai renascer Eu vou filmar Tem coisa Esperando a sua família Você vai jogar na minha parte Aqui eu vou morrer Aqui eu vou morrer Aqui eu vou morrer Agora não Agora não Vai dormir comigo Mas... Mas o xílio ainda nem foi embora Olha aqui, olha aqui o nome que eu dei pra ele, entendeu? Eu, hein? Haha, eu, hein? Peraí, fica aí, fica aí porque eu já vou chegar. Fica aí, fica aí, fica aí. Tem nada, tem nada. Eu sou bom. Ai, já te vi. Olha minha casudada. Ei, ei, tá me ouvindo? Tô me ouvindo? Cadê tu? Ei, não. Olha, tia. Fica aqui. Eu tô amado. Não me bate, não me bate. Se você bater, já era. Você já toma um tiro. Não vai me invadir. Aí, tá acertou. Ei. Vai. Não, não matou meu cachorrinho, não. Você não vai matar meu cachorrinho. Você não vai matar. Eu sou abdô. Fica aqui. Ah, eu sou abdô. Olha, um carteiro vem ali. Tá lá em cima. Agora, bora parar. Bora lá. Ei, bora no coração. Vem. Vem aqui no coração. Por que um gatotinho precisa de analgésicos? Eu não sei. Como é? Só pra isso que serve o genito bom. Bota aqui. Bora lá no navio. Eu sei onde fica o navio. Bota aqui. Bora ser amigo. Tá. Eu vou tirar dessa faça. Dá uma coisa. Quer? Qualquer coisa se você quer. Você vai ser o arqueiro. Tá. Tá com uma desolida, só. Tá. Aí não. Pera. Pega. E pega. E pega. Já. Deixa eu ver se é bom de festa. Tira naquele fogo. Nesse fogo aqui. Então. Nesse aqui. E esse? Ei, bora aqui dentro. Pera. Eu vou comer uma sandorada. Dá uma. Uhum. Vou dividir. Depois devolve pra mim. Não vem mentir pra mim. Então eu vou te matar. Não temos dinheiro pra mim. Já toma. Pode te passar no fogo. Eu já vou indo. Entendeu? Bora. Come uma sandorada. Eu vou comer. Já. Já comi. Vai, passa. Deixa eu te esperando aqui. Tá com uma desolida. Tá. Agora bora ir pra trás. Eu tô indo pra trás. Pra trás. Pra trás. Pra trás. Eu tô aqui no fogo. Agora devolve a maçã dourada. Devolve a maçã dourada. Deixa eu te mentir pra mim. Eu te mato. Vem aqui. Tem um baú? Não. Pode dividir pra nós dois. Não. Um baú não tem nada. Então pega. Aqui é o coração. Entendeu? De amor. O meu tá travando. Pica aí. Pica aí. Por aí não. Aí. E a co... Volta pra cá. De volta. O que foi que eu tô vendo? Não tem nada. Não tem. Ah. Ei. Eu sei. Só vou ver. Eu vou tirar dessa fá. Só vou ver como é. Tirei. No quadrinho eu tenho uma pessoa jogando que nós. Ah. Cheio de cheio de. Acabou de tirar. Ah. Cheio de. Irmão. Ah. Pera. Mocura de. Olha aqui. Tá bugado. Que isso? Cura de. Isso aí do meu palmeiro. Oi? É. Eu não tô ganhando aqui palmeiro. Ah. Eu não tô ganhando aqui palmeiro. 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 Eu não tô ganhando aqui palmeiro.